Meu nome é Mirela, eu sou advogada e representante da empresa Itabuna Online Telecom e GTRS, que está atuando em Bararema. Nós estamos aqui, presidente da população, para esclarecer os fatos ocorridos no dia 13, na terça-feira, em Itabuna, onde fomos vítimas de um furto de um dos carros da empresa Itabuna Online Telecom. Com este carro furtado foi praticado um roubo que já está sendo apurado pelo órgão competente e já está mais esclarecido que a empresa Itabuna Online Telecom. Não tem nada a ver com o caso. Estamos aqui em todo respeito à comunidade de Bararema e esse comentário que houve em relação à nossa empresa é totalmente equivocado e está sendo tomado todas as medidas cabíveis perante a lei para a resolução e apuração dos fatos. A empresa GRTS afirma o comprometimento com toda a população do Eranemense e que todos os comerciantes têm a certeza da qualidade da GRTS Segurança Privada. Obrigado. Obrigado. Aure Pak TCH